Fuga na cunhada, vou meter macha na nave De X35 tá mó, lua tá suave Eu tô sem maldade, o papai tá no lazer Elas pausam e eu vou fazer o que? Elas pausam e eu vou fazer o que? 30, 11, 20, peixe 30, 11, 20, peixe Acho que hoje a noite tô podendo ir pra rima 30, 11, 20, peixe 30, 11, 20, peixe Acho que hoje a noite tô podendo ir pra rima E aí de RB? Fuga na cunhada, vou meter macha na nave De X35 tá mó, lua tá suave Eu tô sem maldade, o papai tá no lazer Elas pausam e eu vou fazer o que? Elas pausam e eu vou fazer o que? 30, 11, 20, peixe 30, 11, 20, peixe Acho que hoje a noite tô podendo ir pra rima 30, 11, 20, peixe 30, 11, 20, peixe Acho que hoje a noite tô podendo ir pra rima 30, 11, 20, peixe